Olá pessoal, eu sou o Júnior Campos Prado, engenheiro civil e estou novamente na obra do Carlos. Aqui, no desenvolvimento da obra, no passo a passo, a gente começa a perceber agora que a obra está começando a pegar a estética da fachada do projeto. Até os vídeos anteriores a gente viu um muro, um muro lambido, que não tinha nada. Agora está começando a pegar os detalhes da futura fachada, porque nós já estamos fazendo a cobertura. A cobertura foi decidida juntamente com o proprietário, ele queria com telhas, no caso aqui aquelas telhas coloridas. Então ele queria, foi interessante essa obra, nós temos uma cobertura que é mesclada. Nós temos normalmente usado aquelas telhados embutidos, onde não se vê as telhas, ou aqueles projetos que tem as telhas aparentes, que não é embutido. Nesse caso, foi diferente, ele quis, os dois, ele quis que tivesse a telha com caimento de 30%, que essas telhas, tanto cerâmica como a de concreto, ele não queria aquele outro tipo de telha que seria de fibra ou cimento ou mesmo metálica. Então se escolheu esse telhado, mas ao mesmo tempo ele não quis esconder totalmente o telhado, mas ele quis embutido. Então tem todo um trabalho de calhas, onde vai recolher a água, que está embutido. Então tem esse beiral, que tem uma pratibanda, que é onde a gente vê esse trecho aqui, que vai dar um detalhe da casa. No futuro vocês vão ver o passo a passo, como que ela vai ficar. Aqui a gente está vendo a garagem, vai ter a entrada, ali está fechado ainda, tem aquelas telhas de zinco que estão protegendo, porque ela já começa a ter alguns materiais lá dentro, que para segurança, então a gente fechou a obra. Mas ali vocês estão vendo o madeiramento, agora está colocando os caibros e logo, logo as ripas e depois as telhas. E a obra então está começando a pegar o formato. Essa casa aqui é aquela casa de 250 metros quadrados, aproximadamente, eu preciso ver até exatamente o quanto que ficou. E aqui o quintal da casa, vocês veem, agora são em torno de 9 horas da manhã. O sol ele vai ir para aquele lado, então o lado norte fica para cá. Ou seja, vai estar sempre batendo o sol aqui. Então por isso foi escolhido para colocar as placas que vão fazer o aquecimento, através do aquecimento solar, vão esquentar a água que vai ficar num boiler, naquela parte branca. Então tem uma construção de um lugar específico, onde vai ficar a caixa d'água e o boiler, onde vai ter a água quente. As placas vão ficar em cima desse lado aqui do telhado, que é onde vai pegar sol a maior parte do dia. Entendeu pessoal? Vocês que estão gostando, façam seu comentário, continuem assistindo e até o próximo vídeo.